E aí, tudo bem? Thiago Wendel falando, tá? Vou gravar um vídeo rápido pra você hoje aqui. Vou falar de uma pergunta que foi muito recorrente no canal aqui nos últimos dois meses, tá? Que é exatamente o seguinte. Quem tá começando agora, qual é o melhor? Tráfego pago ou tráfego orgânico? E agora, qual é o que eu vou escolher? Eu sei que pra você que tá iniciando, pode dar uma confusão aí na sua cabeça pensando O que você faz agora? Como eu vou começar a trabalhar? Eu vou trabalhar organicamente? Vou trabalhar com tráfego pago? Qual eu vou escolher? Eu vou te responder da maneira mais sincera possível, tá? Tráfego orgânico e tráfego pago, pra mim, os dois são muito bons. O melhor depende do seu momento agora, tá? Eu vou te falar um pouquinho de cada um dos dois pra que você entenda qual é o melhor pra você no momento, tá? Em que ocasião eu escolheria o tráfego orgânico e em que ocasião eu escolheria o tráfego pago, tá? Primeiro eu vou te falar do tráfego orgânico, tá? O tráfego orgânico, ele é muito bacana, porque como o nome já fala organicamente, ele vai te trazer o tráfego de graça, ok? Só que isso demanda de um tempo, obviamente. E não só do tempo, e sim da maneira, da estratégia que você utilizar pra trazer esse tráfego pro seu negócio, tá? Então depende muito do empenho que você vai ter pra trazer esse tráfego. Pode ser trazido de várias e várias formas. O meu tráfego orgânico eu consigo gravando vídeos no YouTube, e não só gravando os vídeos, e também trabalhando o CEO, tá? Que é uma forma de você ranquear os vídeos pra que eles fiquem bem posicionados, e assim atraia mais visitas de pessoas que estão procurando por determinado assunto que você colocou o seu vídeo. Então o tráfego orgânico, ele é muito bacana pra quem não tem dinheiro pra investir, mas tem bastante tempo pra trabalhar com ele, tá? Demanda de um tempo bem interessante, você precisa ter aí pelo menos 3 a 4 horas por dia pra você trabalhar com o tráfego orgânico, tá? Eu aconselho pra você somente se você tiver bastante tempo e não tiver condições mesmo de investir agora, tá? Você não tem dinheiro, então o tráfego orgânico é bacana pra você. Onde é que entra agora o tráfego pago? O que eu acho do tráfego pago? Eu trabalho muito com tráfego pago usando o Facebook Ads. E quando que o Facebook Ads é bom pra quem tá iniciando? O Facebook Ads é muito bom pra quem tem lá condições de investir um pouquinho quando tá começando, tá? Você não precisa ter um blog pronto, você não precisa ter toda aquela estrutura de um negócio já pronto, não precisa ter um canal pronto, não precisa de nada. Só precisa o seguinte, ter um domínio, uma hospedagem, tá? Também ter um dinheirinho pra você investir no seu negócio. Por que que o tráfego pago é tão bacana pra quem tá iniciando? Eu acho ele muito legal porque é o seguinte, digamos que você hoje é afiliado de um produto digital que custe lá 200 reais e ele te pague 100 reais de comissão. E digamos que hoje você tenha 500 reais, fora o investimento de um curso, pra te ensinar a trabalhar com o Facebook Ads, tá? Você tenha 500 reais disponível pra você testar aí o método do Facebook Ads. Quando ele vai ser legal? Se você hoje conhece a ferramenta do Facebook Ads, você sabe exatamente o que você tá fazendo no Facebook Ads, pelo menos o básico, tá? De como funciona uma campanha de anúncios, você já tem esse produto aí que te paga 100 reais de comissão, não é difícil que você invista esses 500 reais e ele retorna com pelo menos 1.000 no final do mês. Então eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque quem sabe trabalhar com anúncios, quando você entende como funciona o Facebook Ads, você trabalha da seguinte maneira. Digamos que você coloque lá uma campanha pra rodar e você invista 100 reais nessa campanha. O objetivo final dessa campanha é que ela pelo menos tenha um ROI de 100%. O objetivo seria o seguinte, você investiu 100 reais, o seu objetivo é pelo menos que a sua campanha termine com 200 reais, aonde você pega de volta o 100 que você investiu e ganha mais 100. E o legal é que você não precisa exatamente ter toda a estrutura montada, esperar meses pra você ver esse resultado. Esse resultado você pode ter em uma semana. Então o legal é o seguinte, tem muitos colegas que eu indiquei aqui no canal mesmo, que me procuraram através dos meus vídeos. O que aconteceu? Essas pessoas queriam iniciar e tinham lá uma verbazinha de 500 reais, por exemplo. O que elas fizeram? Elas compraram um treinamento que eu indiquei pra elas, que é o mesmo que eu utilizo, o método que eu faço aos meus alunos e que funciona muito bem. Então elas compraram um treinamento e o que elas fizeram? Elas estudaram o treinamento e começaram a colocar em prática, tá? Pegaram aqueles 500 reais que elas tinham guardado e colocaram em prática com base no treinamento, conforme o treinamento ensinou. Nos primeiros dias que elas colocaram na campanha pra rodar, elas já tiveram resultado. Já aconteceu isso com elas. Elas tiveram esse resultado vindo. Investiu de 500, retornou mil. Alguns investiram 500 e retornou com mil e quinhentos, mil e duzentos, mil e seiscentos. É muito interessante, cara. Por quê? Porque nos anúncios, tá? Você vai acelerar esse processo do negócio. Você não precisa esperar as pessoas chegarem até você. Você vai estar pagando do seu bolso pra que o seu negócio seja visto por muitas pessoas. E automaticamente, se a sua oferta é boa, muitas pessoas vão adquirir. Dessa maneira, você vai ganhar dinheiro. E é assim que funciona o Facebook Ads, tá? Então, eu aconselho o Facebook Ads pra quem tá começando quando você tem condições aí de investir um pouquinho. Espero que tenha ficado bem claro pra você, tá? Eu acho que deu aí pra você ter noção qual é o melhor pra você. O melhor pra você é o seu momento agora de investimento. Se você tem condições ou não de investir, você escolhe entre um ou outro, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e deixa o joinha pra ajudar na divulgação desse trabalho, tá? Se ficou qualquer dúvida ou alguma lacuna que eu não preenchi, deixa aqui abaixo do vídeo o seu comentário que eu vou ter o prazer enorme de responder ele, tá? Muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo. Tchau!